Bem-vindas ao nosso Clube do Livro, onde as páginas ganham vida e a leitura nos leva a aprendizados inesquecíveis. Começa agora o Clube do Livro com Nanda Bezerra. Olá para todos, estamos de volta com mais um Clube do Livro. E hoje nós vamos falar de algo que você vai ver que faz muito sentido. Quando eu morava na Inglaterra, tinha um programa que eu gostava de assistir na televisão. Na época que eu assisti, hoje eu nem assisto mais televisão, mas naquela época, passando lá roupa, tinha alguns programas que eu gostava de assistir e entre eles tinha um que chamava... Ai, esqueci o nome. Esqueci o nome. E esse programa falava e mostrava para as pessoas que cada pessoa é o que ela come. Por exemplo, se você está acima do peso, você está acima do peso, obviamente, por causa daquilo que você come. A forma como você come e tudo mais. E quando a gente traz, fazendo uma analogia, quando a gente traz isso para a nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Você é aquilo que você come. Como, Amanda? Se a gente está fazendo uma analogia para o mundo, para o meu lado espiritual, como assim, aquilo que eu como? É. Quando você assiste o Clube do Livro, você está se alimentando. Você está se alimentando, o seu interior, a sua vida espiritual, o seu corpo espiritual está sendo alimentado por aquilo que a gente está falando no Clube do Livro. Quando você lê a Bíblia, você está se alimentando daquilo que está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando você assiste um videozinho engraçado, você está se alimentando daquele videozinho. Quando você fica o dia inteiro maratonando em séries, o que você está comendo? Você está comendo as mensagens subliminares que estão ali naquela série. Ou então, você não está comendo nada. Assim, não vem nada. Sabe aquela coisa que você... É tipo um videozinho engraçado. Que você assiste vários, você fica ali um tempão dando risada. Três e vinte e oito da manhã. Uma hora depois. Mas quando você para para pensar... Peraí. O que eu aprendi com esse vídeo? Ou você nem lembra de tantos vídeos que você assistiu, sabe? Entrou e saiu na mesma hora, isso quer dizer que você não está se alimentando. Então, o seu corpo, o seu corpo espiritual está vazio. Está sem nada. E é o que acontece com muitas pessoas hoje em dia. A mente delas, o espiritual delas, é completamente vazio. Porque elas só se alimentam dessas coisas. Agora, quando você se alimenta de coisas que acrescentam, que te fazem pensar, que faz você querer ser uma pessoa melhor, que faz você querer mudar as suas atitudes erradas, o seu jeito errado, seu pensamento errado, seus achismos errados, aí sim, você está crescendo como pessoa. Você cresce como pessoa, principalmente quando você se alimenta da palavra de Deus. Porque assim, você pode se encher de conhecimento desse mundo também, que é o que muitas pessoas fazem. Elas são muito inteligentes, elas são muito letradas, ó, elas estão se alimentando, só McDonald's. É aquela pessoa que está obesa, só de porcaria. Eu estou falando da vida espiritual, do corpo espiritual. Essas pessoas, elas têm letrado, mestrado, tem um monte de coisas, mas quando vai ver, tem depressão, não consegue, às vezes é cheio de diploma na parede, mas é funcionário de uma pessoa que nem terminou o colegial. Pensa! Então, o que que acontece? Esse corpo espiritual, ele precisa estar forte. E na verdade, você é, como o programa dizia, você é aquilo que você se alimenta. A sua vida espiritual mostra isso. A sua vida, o que você é no seu dia a dia, mostra do que que você se alimenta. Às vezes, as pessoas, elas, muita gente, né, já vi fazendo isso, ela vai aprendendo, né, ela vai copiando. Ela vai copiando. Ah, é assim que age, ela copia as outras pessoas. Mas não quer dizer que ela tem se alimentado do alimento certo, ela só tá copiando o que é certo. Mas ela não se alimentou do que é certo. Então, cedo ou tarde, aquilo que ela tá se alimentando, aquilo que ela tá fazendo, vai mostrar quem ela é de verdade. Na nossa vida espiritual, é a mesma coisa, gente. A palavra de Deus é o único alimento que, de verdade, faz de você uma pessoa saudável. Um corpo espiritual saudável. Que você realmente, você vive aquela palavra. É a palavra que ensina você a relevar, que ensina você a ter bons olhos, que ensina você a abandonar o que é errado, ensina você a não pecar, a não errar o alvo, né? Pecado é errar o alvo. É estar dentro da vontade de Deus, é quando você abandona o pecado que desagrada a Deus. Não porque Deus é mal e Ele não quer que você curta a vida. Não. Mas é porque Ele sabe onde esse curtir a vida vai te levar no final. Quantas pessoas que estão aí, ó, que já estiveram aí curtindo a vida. Adoidado. Balada, bebida, drogas, sexo. E hoje são pessoas altamente infelizes, vazias e que até querem morrer trancadas dentro de um quarto sem viver mais a vida. Quanto que aquelas que se alimentaram da palavra de Deus e disseram não pra todas essas coisas erradas, elas estão como eu, ó, livre, leve, solta, feliz. Eu não faço tudo o que eu quero porque eu me enquadro dentro da vontade de Deus. Automaticamente, a vontade de Deus me faz bem. Minhas vontades geralmente não me fazem bem. Então, você vivendo dentro da vontade de Deus, você se alimentando da palavra, tudo que seja ligado à palavra de Deus, à obra de Deus, aquilo te traz satisfação, te faz uma pessoa que consegue... Olha, eu tenho um alvo na minha vida. O meu alvo é a minha salvação. Porque quando eu morrer, a vida vai continuar. Então, eu quero viver eternamente com o meu Deus. Você tem um alvo eterno, além da sua vida, sabe? E as pessoas, se você parar pra pensar, as pessoas quando param pra pensar na vida delas, elas pensam assim... Poxa, eu vim nesse mundo, eu vou trabalhar muito, aí vou ficar velho, aí vou depender de alguém pra cuidar de mim quando eu ficar velho e vou morrer. E tudo que eu lutei vai ficar aí pra ir. Para os meus filhos que, de repente, não estão nem aí pra mim. Tudo que eu lutei vai ficar pra trás, então... Então, pra que que eu vou lutar? Mas a gente não. A gente tem um objetivo, meu Deus, olha, eu quero viver a eternidade com o Senhor. Então, eu vou viver dentro da sua vontade. Ou seja, o nosso objetivo de vida é além da vida. A gente tá já de olho na vida que vem depois. Então, isso nos motiva. Nos motiva a quê? Eu quero ser melhor pro meu Deus. Consequentemente, eu sou melhor para as pessoas. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero crescer. Não é ser uma pessoa melhor no sentido de dinheiro, de fama, nada disso. Uma pessoa melhor como pessoa, sabe? Dentro de você, você é uma pessoa que você se preocupa com o seu próximo. Você se preocupa em ser justa. Você se preocupa em não enganar as pessoas. Em dar o seu melhor no seu trabalho, onde quer que você esteja. Aliás, dar, a gente até aprendeu outro dia do melhor, né? Você procura melhorar o seu melhor a cada dia. A cada oportunidade que você tem, você vai, ó, elevando o seu melhor. Então, é assim, olha só. Esse é o objetivo da nossa vida. A nossa salvação. É a vida que vem depois dessa vida. Então, isso nos motiva. Nos dá uma motivação. Enquanto que quando você não tem essa visão, muitas pessoas não têm mais nem mesmo a motivação de continuar vivendo. Ainda que elas estejam ali pensando, vou curtir a vida. Ela nem quer mais curtir a vida. Porque a depressão já veio dentro dela e já está deixando ela lá. Não sei se vocês já perceberam. Nunca eu ouvi falar tanto de depressão. Pessoas jovens, não é pessoa velha, não. Jovens, crianças que só querem ficar trancadas dentro de um quarto escuro. Elas poderiam pensar, vou viver a vida doidada, mas nem isso. A escuridão já está dentro delas. A única forma de você impedir que a escuridão esteja dentro de você é trazendo para dentro de você a luz. E essa luz é a palavra de Deus. É o próprio Deus dentro da gente. Aí, o sorriso está sempre ali. Ainda que você passe pelas dificuldades, que você passe pelas tribulações. Não é que você nunca se entristece. É por um momento que você se entristece. Mas depois, a alegria. O próprio Espírito Santo te impulsiona a sair, a não mergulhar. Sabe aquilo que a gente falou na semana passada? De você não mergulhar naquela tristeza de você ser uma pessoa, sabe? Facilmente, altamente sensível. Ele te impulsiona a ser uma pessoa guerreira. Sabe? Que não se abala com qualquer palavra vinda direta do inferno, né? Então, olha só que gostoso. Você ter essa luz dentro de você. É tudo pra gente. Vamos, então, à nossa tarefinha da semana. Que, aliás, são várias, tá? Pra você praticar. Vamos lá. Todo cuidado é pouco quando se trata de pensamentos. É praticamente impossível controlá-los. Mas se vigiarmos e repreendermos todos os que têm o poder de nos derrubar, ou seja, os vindos do diabo, já estaremos no caminho de uma vida espiritual saudável. Assistam também ao vídeo no site do Bispo Renato Cardoso, onde ele ensina como se livrar dos maus pensamentos. Aliás, o Bispo Macedo também fala sobre isso e temos falado muito sobre isso no canal do Força Jovem. Então, em todos esses lugares você vai encontrar falando sobre os pensamentos. Quando o diabo tenta me assolar com pensamentos ruins e negativos, eu procuro louvar a Deus. Ou seja, os pensamentos também são alimentos. O pensamento vem, você nunca consegue nada, você nunca vai ser nada. Eu posso me alimentar desse pensamento e falar assim, Na verdade, né? Eu sou uma derrotada. Eu nunca... Nada que eu faço dá certo. Eu não aprendo. Ou seja, você tá ali se alimentando, você tá pegando aquilo e você tá fazendo assim... Você tá comendo que nem uma louca aqueles pensamentos que estão vindo. Agora, quando o pensamento vem e você fala assim, não, eu não aceito ser essa pessoa. Pode ser que eu tenha sido assim, mas eu vou mudar então. Você tá devolvendo aquela comida podre e estragada de volta pra quem tá te dando. você não tá aceitando aquele presente de grego. Você tá mandando aquilo de volta. Então, você tá resistindo, você não tá se alimentando daquele pensamento. Você... Não, eu não aceito pensar assim, não. Eu não sou uma derrotada. É, pode ter... Até pode ter dado tudo errado, mas agora vai dar certo. Porque eu vou fazer e eu vou me esforçar e eu vou lutar e ainda que não dê certo de novo, eu vou continuar crendo que um dia vai dar certo. Pronto. Aí não tem como, né? Não tem como... Não dá certo. O diabo detesta quando louvamos o Senhor Jesus. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Olha só que legal. Pra você que tem dito que você não tem paz dentro de você. Você é uma pessoa, a sua mente é acelerada, você sente muito medo, você tem ataque de pânico, você pode dizer assim, olha, Nanda, o meu interior é escuro, é negro, não tem luz dentro de mim, por isso que eu gosto de ficar dentro do quarto escuro. Eu não quero ver luz. Então, pensa, pega esse versículo que está lá em Filipenses 4, do 8 ao 9. Leia esse versículo. Você não tem nada a perder, você já está aí nessa vida miserável, nesse quarto escuro, nessa vida sombria. O que você tem a perder de pegar esse versículo e falar, eu vou viver essa palavra aqui. Então, é, está falando de pensamentos. O que eu tenho que pensar? Então, eu tenho que pensar em tudo que é verdadeiro. E esse pensamento está dizendo que eu sou, que ninguém me ama. Não, isso não é verdade. ainda que ninguém na minha família me ame, o meu Deus me ama. O meu Deus está chegando até a mim, ele me ama, ele me quer. E ainda que o diabo fale, que venha, que o pensamento venha, a sua mãe não te ama, seu pai não te ama, ninguém te ama, isso não é uma verdade. E ainda que fosse, né, é o que eu falei antes, ainda que fosse, o seu Deus te ama. Então, tudo que é verdadeiro, então, o que é verdadeiro, eu vou aceitar. E o que é mentira, eu vou rejeitar. Eu vou viver isso. O que for um pensamento mentiroso, eu vou rejeitar. E o que for verdadeiro, eu vou aceitar. E se for verdadeiro para mostrar quem eu sou, que eu preciso mudar, eu vou mudar. Mas eu não vou me alimentar, me colocando para baixo. Aí, vamos lá. Tudo que é honesto. Peraí. Tudo que é honesto, né? O que que, quais são os pensamentos que não são honestos? Quando eu olho para uma pessoa e eu imagino ela de um jeito, imagino ela, por exemplo, tem rapazes que são tão viciados na pornografia e hoje em dia, né, até os médicos estão dizendo por aí que isso é saudável e não é saudável. Eu digo para você, isso é errado. Não assista pornografia. É errado. Mas o que que acontece? Você fica aí assistindo e quando você olha para uma mulher, você já começa a imaginar coisas. Isso é desonesto. Então, veio aquele pensamento de você fazer essa desonestidade, você não vai fazer. Você vai falar, não, não vou pensar nisso não. Vou pensar, eu vou olhar para outro lado, não vou olhar mais para mulher nenhuma. eu não vou ficar me imaginando fazendo essas coisas desonestas e erradas porque ela não está compactuando comigo. Então, eu não posso fazer isso. Aí, você vai, poxa, eu estou julgando essa pessoa, estou julgando o meu pai, estou julgando a minha mãe, isso não é honesto, eu não vou julgar. Então, eu repreendo esse pensamento, eu não aceito ele. Você não se alimenta daquilo ali. aí vem, tudo que é puro. Qual é a pureza? Qual é a pureza? O que é puro? O que é singelo? Disse eu vou me alimentar. Pornografia é puro? Não, não é puro. Não é puro. Então, eu não vou me alimentar de pornografia. Tudo que é amável, ou seja, eu preciso me alimentar de coisas que venham a gerar esse cuidado, essa amabilidade com as pessoas, eu pensar no meu próximo, sabe, fazer alguma coisa por alguém, pela minha família, ajudar dentro de casa, minha mãe está lá, as coisas lá, minha mãe fazendo tudo sozinha, eu vou lá ajudar, ou seja, isso é uma amabilidade, né, tudo que é amável, disso você vai se alimentar, esse pensamento, deixa eu pensar aqui, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer de coisas boas? Você vai lá e faz, nisso você tem que pensar, tudo que é de boa, a fama, aí você vai, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, você vai pensar, então, comece a viver isso, porque a palavra de Deus vai te iluminar no seu interior que está aí, tão escuro, e você vai ser uma pessoa diferente, você vai virar, você vai ser luz, você vai virar uma pessoa de luz e vai sair desse quarto escuro que você tem estado, agora, você tem que colocar em prática e você tem que crer e viver, juntinho, crer e viver, tá, e para terminar, observação, o diabo é astuto, ele traz os pensamentos maldosos para depois nos acusar, e essa culpa nos afasta ainda mais de Deus, seja o que for, não se culpe, se humilhe diante de Deus e peça o seu perdão, depois levante a cabeça e siga em frente, assim estaremos destruindo as arapucas do diabo em nossas vidas, e é isso mesmo, essa armadilha do diabo, esse jeito do diabo, ele leva você ao pensamento errado para depois te acusar, tá vendo, você estava pensando, aquela hora você estava lá, você estava fazendo aquilo, o que você tem que fazer, não é você ficar vivendo com uma culpa, se culpando, eu não sou nada, eu não presto, porque também é outro alimento do diabo, esse pensamento, que não é para você se alimentar, o que você, vai diante de Deus e fala, Deus me perdoa, eu errei, eu fiz aquilo, e eu não quero mais ser essa pessoa, me ajuda, me ajuda a me dar forças, eu quero mudar, eu quero ser diferente, e você luta até o fim, você persevera, você luta por essa mudança e você vai ver que ela vai acontecer, tá bom? E para vocês que têm o livro, aqui está o QR Code para aquela mensagem do Bispo Renato que a gente comentou, tá bom? A gente fica por aqui hoje, semana que vem voltamos com mais um Clube do Livro, Tchau, tchau. Se inscreva aqui no canal Força Jovem Universal e ative o sino das notificações, ele está disponível aqui no canal do YouTube na playlist Clube do Livro, assim como em todas as plataformas de música, como Spotify, Amazon Music e Google Podcast. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com suas amigas. Voltamos no próximo Clube do Livro. Clube do Livro